E fala rapaziadinha, trazendo mais um vídeo pra vocês, mano, dessa vez é um vídeo muito pedido, tava sendo muito pedido e tem bastante tempo que eu não faço É o Nunes Responde, tá ligado? Pra quem não sabe aonde eu faço as perguntas pra vocês, pra mim responder vocês, é lá no meu Facebook Facebook vai tá na descrição aí, então o próximo Nunes Responde se você quiser sair, é só você fazer a pergunta lá no meu Facebook Eu faço um post, aí você vai e comenta no post, tá ligado? Mano, quero pedir o like de vocês, bora deixar 5 mil likes nesse vídeo porque eu sei que vocês conseguem, esse vídeo vai passar com certeza de 10, 15 mil visualizações Então bora arregaçar o like, se bater 5 mil like eu vou tá trazendo outro Nunes Responde porque o vídeo dá trabalho pra editar O vídeo ficou muito top, confere o vídeo aí, segue eu nas redes sociais, Twitter, Instagram, deixa o like se tu ainda não deixou E se inscreve no canal rapaziada, confere o vídeo aí, valeu! Mano, vamo começar aqui com a pergunta aqui do Marcos YouTube Nunes Responde, você RZ já pegou alguma inscrita? Caralho, mané, olha a pergunta que o cara faz, mano Ai meu Deus do céu, pegamos não, Marcos, salvo pro Marcos aí, tamo lhe junto, vamo pra próxima pergunta Perguntinha do mano, LC Sucesso Nunes, o que te leva a fazer vídeo todos os dias massa de CF? Que isso mano, valeu pelo carinho aí, salvo pro LC Sucesso Caralho, eu tô gravando, olha o avião passando, mano Na hora, sempre que eu gravo aparece alguma parada, mané Mas enfim Mano, o que me motiva a gravar vídeo todos os dias, mano É o feedback do canal, a visualização, os likes que vocês deixam, os comentários positivos Isso, cara, vocês não sabem como é que isso me motiva, mano Então, se você não comenta no vídeo, já passa a comentar aí, tá ligado? Deixa aquele likezinho pra tu não esquecer E tomo lhe junto Vamo pra próxima pergunta aí, rapaziada Pergunta do mano, João Costa Salvo pro João aí, tamo junto, mano Nunes, qual é o seu maior sonho? Mano, meu maior sonho é chegar a 100k esse ano Conseguir realizar meus objetivos, tá ligado? Minhas metas que eu tenho, que eu não vou comentar aqui E é isso daí, rapaziada Tá ligado? Vamo pra próxima pergunta aí Pergunta do Matheus Silva Recomenda um designer Mano, o Matheus Silva é meu designer, tá ligado? Pra quem não sabe aí Moleque fortalece aí Vou tá deixando o contato dele na descrição Quem tá precisando de capa, banner, thumbnail, intro O cara trabalha de tudo, faz de tudo Moleque, trabalha bem pra caramba Então espero que vocês dê uma moral pro moleque lá É isso daí, rapaziada Vou tá deixando o contato dele aí na descrição Próxima pergunta Perguntinha do Mano Ria Figueiredo O que você acha desse novo Crossfire? Você irá migrar ou irá continuar jogando CF padrão? Mano, claro que eu vou jogar CF2 Porra, CF aí tá muito top, mano O gráfico do jogo Espero que o jogo tenha tudo pra ser bom, mano Vou jogar sim Eu não vou migrar totalmente Não vou parar com o Crossfire, tá ligado? Só se o jogo fechar, falir Mas eu vou jogar sim Vou gravar esse jogo sim, mano O jogo ficou muito top Salvo pra tu aí, tamo junto Próxima pergunta Pergunta do Mano Hugo Mello Você teria coragem de criar um jogo? Pô, mano Caraca, essa pergunta é complicada Eu teria coragem É, você perguntou se eu teria coragem Eu teria sim, mano Mas eu não tenho a mínima ideia, tá ligado? Não manjo nada disso Mas teria coragem sim, mano Salvo pra tu aí Vamos pra próxima pergunta Alexandre Tudes Esse é o título do vídeo, parceiro Se você fosse GM O que você mudaria no jogo? Salve pro Alexandre aí, mano Bela pergunta, mano Se eu fosse GM O que eu mudaria no jogo? Mano, eu ia lutar contra os hacks, tá ligado? Diminuir os bugs Mano, eu ia fazer muita coisa boa aí, mano Os bugs eu nem sei se eu ia conseguir tirar Porque a engine do jogo A mecânica do jogo é antiga Mas eu ia tentar lutar aí contra os hacks, entendeu? Pra diminuir bastante Pra deixar o jogo não 100% limpo Mais uns 90%, tá ligado? É isso daí, meu mano Essa é a pergunta É mudar muitas coisas boas aí Pra tentar ajudar a comunidade Pergunta do mano Gui DRK Nunes, por que seu nome é Michael? Por que sua mãe não botou seu nome assim? O mais bravo da roleta Que isso? Por que sua mãe não botou Ele quis dizer ali Sua mãe não botou seu nome assim Mano, meu nome é Michael Foi meu pai que escolheu Nem foi minha mãe Aí, o por que é isso, tá ligado? Não sei por que eles quiseram botar Michael não Meu pai que escolheu meu nome Salvo pra tu aí, mano Tamo junto Pergunta do Anderson Pereira Se lançasse o CF raiz Pique em 2012 Sem VIP, sem MN Só AK WGLzão Mostra, tu jogaria? Claro que eu jogaria, mano Portanto, quando eu comecei a jogar CF em 2012 Em julho 2012, 2013 Era só WGL Primeiro, eu não tinha condição de colocar VIP Em 2012 nem existia VIP A minha primeira VIP foi a Caxamas Quando chegou junto com a Cromada E foi depois de quase dois anos Que eu fui botar VIP Eu já era general Uma estrela, se eu não me engano Sempre joguei WGL Agora que tem MN Tem várias paradas Não joga, entendeu? Mas jogaria sim, mano Seria da hora Relembrar os velhos tempos Salvo pro Anderson É isso aí, tamo junto, mano Pergunta do KW Oliver Nunes, como você começou a jogar CF? Mano, como eu já falei no Nunes Responde que eu fiz Assim que eu criei o canal Colega meu, Reinaldo Que mora aqui perto de casa Um vizinho meu Amigo meu Ele que me mostrou o jogo Aí a partir dali eu comecei a jogar, tá ligado? Foi em julho de 2012 Acho que foi dia 2, dia 3 mais ou menos Eu lembro até hoje Aí comecei a jogar o gamer Em 2014 eu parei Porque eu fiquei sem internet Meu PC era ruim Aí voltei em 2015 Em julho Fiquei um ano e cinco meses mais ou menos parado Aí voltei a jogar É isso aí Salve pra tu aí, mano Tamo junto Pergunta do Eduardo Raus Mano, meu aí Raus O canal dele vai estar na descrição aí também Pra quem não conhece o canal do moleque Parceiro meu aí Na época que você criou o seu canal Qual era um dos youtubers do momento no CF? Manda salve Salve pro Raus aí Tamo junto, mano Mano Quando eu criei meu canal Lendo, acompanhava o Leno O Stroke ainda postava vídeo Que meu canal tem um ano e cinco meses Lendo, o Stroke Sealer Game ainda postava vídeo A Me O Iron O Iron na verdade ainda aposta Voltou esses dias Mano, era isso daí, tá ligado? Os YouTube da antiga mesmo Os caras que tem canal grande É isso daí Bora pra próxima pergunta Pergunta do João Victor Três metas pra esse ano Mano, arrumar um emprego Chegar 100 mil inscritos E a outra meta Pô, mano Consegui realizar o sonho da minha mãe É isso daí, rapaziada Já deixa o like aí Se tu ainda não deixou o like Se inscreve no canal Bora pra próxima pergunta Pergunta do Matheus Saraiva Você sempre sonhou em ser um YouTube Ou simplesmente aconteceu? Salve Salve pro Matheus aí Tamo junto, mano Obrigado pela pergunta aí, mano Foi o seguinte Nunca imaginaria que ia ter canal Sempre curtir Fazer vídeo de... Ó, fazer vídeo Sempre curtir Ver vídeo de Crossfire Portanto eu acompanhava o Lennon O Cilher O Rafa Ramos Mano, muito canal da antiga O Junín CFL Que postava vídeo da zoeira Quem é da antiga E acompanha esses caras Tá ligado? O Stroid Sempre gostei dos vídeos dos caras Nunca imaginaria que ia ter canal Mas sempre quis ser reconhecido pelo jogo Teve oportunidade A oportunidade assim Do nada, tá ligado? Amigo meu Deu uma ideia Nunes Você é roleta Você é ganhar arma Crie um canal que vai dar certo Criei o canal E tá aí hoje que tá, mano A rapaziada se inscrevendo Curtindo os vídeos que eu faço Curtindo os rages Nunca imaginaria que ia ter canal Na moral mesmo Nunca esperava isso Pra mim eu ia ser um jogador normal Na verdade eu sou um jogador normal, né? Mas eu quis dizer assim Nunca imaginaria que ia ter canal Que ia ser reconhecido dentro do jogo Entendeu? É isso daí, mano Bora pra próxima pergunta Pergunta do Alan Ponte Qual o melhor jogador da Liga da Elite Na sua opinião e por quê? Mano, eu não vou te falar Especificar o melhor Tem muito jogador bom, entendeu? Não tem como eu falar Ah, esse daqui é o melhor Mas o jogador aí que eu curto bastante É o Danimal, tá ligado? Eu acompanho a live dele O maluco tem uma mira danada O moleque joga bem Danimal É um parceiro aí Um moleque muito gente boa, tá ligado? Humilde Curto muito o trabalho dele, entendeu? Danimal E por quê? É o porquê eu acabei de falar, né, mano? O cara humilde O cara sabe tratar as pessoas O cara não fica desmerecendo ninguém, tá ligado? Pra ele Qualquer pessoa é a mesma coisa Personalidade, mano O cara é gente boa pra caramba, tá ligado? Não tem o que Não tem o que falar do moleque, entendeu? Moleque é gente firmeza pra caramba É o Danimal aí Salve pro Alan Ponte E se o Danimal tiver vendo esse vídeo aí Alguém falar pra ele Salve o mano Danimal aí também Tamo junto, mano Pergunta do Caio Dias Agora com a review Será que você está feliz por completo? Falta algo pra tu Falta algo pra tu Manda salve, meu cria Salve pro Caio Tamo junto, mano Mano, fiquei muito feliz De ter conseguido conquistar a review aí Pra tá ajudando no desempenho do canal Pra tá trazendo vídeo Kit Como vocês sabem Toda TT que chega Eu posto vídeo com a arma, entendeu? Dou o meu máximo Tento trazer uma salinha zoeira Uma parada maneira Mesmo que eu não mato, eu posto Deixa eu tentar Tento fazer Tirar um sorriso da rapaziada, tá ligado? Que eu sei que vocês gostam E a minha meta é chegar a 100k esse ano Valeu, meu cria Tamo lhe junto Fagundes O que você faria se um dia Sua conta fosse banida? Caralho, mano Essa pergunta tua aí Chegou a dar uma dor no coração Mano, eu não sei o que seria não, mano É ficar muito triste mesmo Na moral mesmo E eu corro esse risco Porque eu já levei ban, mano Por isso que eu não dou mole Mas eu não sei o que eu faria Eu não sei a minha reação Bora pra próxima pergunta Melhorou ou piorou algo? Mano, é uma parada complicada, mano Eu não posso dizer que melhorou E não posso dizer que piorou Pra mim piorou, mano Pra mim piorou Antes eles davam um suporte bem melhor Pra rapaziada Não tinha parada de Poderia até ter Copiar e colar Mas eles conseguiam ajudar Rapaziada e resolver Eu não sei o que aconteceu aí Que deu uma piorada Na minha opinião Piorou Perguntinha do Mano Edgá Penha Eu não vou aparecer mesmo aí, mano Se você tivesse Feito a pergunta Tu ia aparecer Deu mole, meu parceiro Tu acha que tu não ia aparecer Logo tu Mano Edgá da Penha O mais brabo da Penha do RJ Toma ele junto, mano Próxima pergunta Pergunta do Mano Eric Rodrigues Qual é a sua opinião Sobre os jogadores Que usam macro Na sua opinião É o que É como se fosse hack Salvo pro clã Unibrave Salvo pro clã Unibrave Aí tamo junto, mano Mano, eu acho Uma parada injusta Tá ligado Ah Nunes, mas Eu comprei Eu trabalhei pra isso Eu comprei um teclado Porque eu tenho vontade De usar macro Eu sei Nada contra a rapaziada Que usa Mas eu acho injusto Porque nem todos os jogadores Têm condição de usar É tipo que o cara leva vantagem Tipo não O cara leva vantagem em cima Entendeu Acho que todo mundo Tinha que jogar normal Essa parada de macro Portanto que a Z8 Botou uma nova regra política De que se pegar de macro Dá banho Eu concordei com eles Tá ligado Acho que o jogo Tem que ser igual Pra todo mundo Não pode ser diferente não Essa é a minha Essa é a minha resposta Valeu, mano Pergunta do Mano Matheus Rodrigues Aí, mano A última pergunta Rapaziada Você já pensou Em deixar o Crossfire Já pensou em trazer Jogos de celular Para o canal Manda salve Salve pro Matheus Aí, mano Tamo junto, mano E salve pro Mano Wanderson Mesquita também Mano, nunca deixei Em parar com o Crossfire Porque o meu canal É de CF Tá ligado O foco do meu canal É de CF Se hoje eu tenho 77 mil inscritos É por causa Que foi do CF A rapaziada Que eu construí Aqui no Crossfire Meus amigos Muitas amizades boas Não vou parar com o Crossfire Só se o jogo falir Entendeu Se o jogo fechar E, mano Eu pretendo sim Trazer jogo de celular Pro canal sim Mano Tenho vontade sim Entendeu Tenho vontade sim Mais pra frente Aí, quem sabe Mano Espero que Eu tenha respondido Sua pergunta Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Deixa o like aí No canal Se inscreva Mano Não esquece do like O like é muito importante E se você quer mais Deixa aí nos comentários Tá ligado E valeu Fui Tchau 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 Tchau, tchau.